Se eu não puder Manda uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer Numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Se amou um pouquinho Esquecer